Olá, dando continuidade no nosso curso do FreeCAD Hoje nós vamos utilizar o elemento de revolução Que consiste em criar as peças cilíndricas no FreeCAD Então, aqui já vou criar um arquivo novo Esse arquivo novo tem que estar em Part Design Vou fazer aqui utilizando o plano XY E vou pegar as dimensões Só metade da peça Então, nessa metade da peça eu vou criar um perfil Para depois revolucionar Então, aqui eu tenho um diâmetro de 12 Um diâmetro de 20 E um diâmetro de 36 Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui um polilinha Vou desenhar primeiro Esta linha vertical Aqui Uma linha que vai formar um cone Depois desço com uma linha vertical Um horizontal E fecho o meu esboço Vou definir quem são as horizontais e verticais Vou sair do comando aqui com o ESC Segura a tecla Ctrl Essas linhas são verticais Essas duas aqui são horizontais Essa aqui já não Porque ela tem uma inclinação Então, essa linha Ela vai ter 36 A metade de 36 18 Essa daqui Em relação a este ponto aqui Ela tem 20 20 não Metade é 10 Desculpa E essa aqui Como ela tem 12 A metade dela vai ser 6 Agora, os comprimentos Este comprimento aqui É um comprimento de 20 milímetros E este comprimento Daqui Até aqui Vai ser de 30 milímetros Agora vou Ainda está com Deslocamento XY, né Então, vou pegar este ponto Vou fixar Na origem Coincidente Mudou a cor Do nosso esboço Agora, vou conseguir Gerar a revolução Como que eu vou fazer isso? Fecho aqui Venho no comando Revolut Que é o comando Que está aqui No amarelo Revolução Ele tem Primeiro Falar do eixo vertical De esboço Eu não quero Eixo vertical de esboço Eu quero o eixo Horizontal de esboço Exatamente este eixo aqui Que é o eixo X E com isso Ele gerou ali O nosso eixo Através do comando De revolução Pode ver Que é bem fácil Trabalhar Na condição de revolução Principalmente Do corpo sólido Bem simples Que nós temos aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nossa aula 3 Do curso de FreeCAD Tratando sobre Revolução Até o próximo vídeo Tchau